Fala galera o que que está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Soccer Minas 2017 galera e é isso galera pedindo a vocês se inscrever no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera galera quero informar logo primeiramente aqui a vocês galera no último vídeo aí Soccer Minas galera eu você viu que a gente jogou foi contra a equipe do deixa eu ver aqui ó deixa eu mostrar aqui a vocês foi aqui ó contra a equipe do Barcelona aí e contra a equipe do parecer German foi um empate um a um e galera eu gravei outro vídeo que foi aqui ó contra a equipe do Los Lili e aqui contra a equipe do Bacinha mas não deu para apostar para vocês porque eu tenho atualizado os gravar do do meu microfone aqui do do som do áudio aqui do 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 meu computador agora não foi dar uma olhada eu gravei tudo o canal o vídeo aí quando eu terminei foi dar uma olhadinha e nossa eu não tinha gravado o áudio do jogo eu falando não tinha gravado mas do jogo só tinha então é então significa que meu áudio não tinha pegada eu peguei e preferi não postar então eu disse então eu vou gravar logo outra aqui ó bora gravar outro aí bora jogar agora aqui ó contra a equipe do Olímpico e Lyonese e depois vim contra o Fenerbahçe pela FIFA Champions League então vamos que vamos aí aí vai jogar aqui contra o Fenerbahçe ó vai ser aqui a gente está em... não a gente está em primeiro colocado aqui ó com quatro jogos duas vitórias dois empates nenhuma derrota aí a gente tem oito pontos aí no campeonato o vice é a equipe do Barcelona ali que vai pegar a equipe do Borussia e a Dortmund aí tomara que eles percam o jogo para o Borussia e para a gente passar em primeiro colocado então vamos que vamos esse mais de longo ó aqui contra a equipe do Olímpico e Lyonese pelo campeonato francês pela Ligue 1 a gente vem de vocês viram ali de duas vitórias consecutivas bora tentar essa vitória aí galera sim teve aí também sugestões do inscrito aí contratar alguns jogadores mas não tem dinheiro galera aqui ó a gente só tá ali com seis milhões e seis milhões aí a gente contratou foi em não sei nem como é que eu vou pagar aí ó o que eu contratei foi em Rodrigo Dourado mas eu passo Rodrigo Dourado eu já paguei e Paulo aí é Adebayo cara foi Adebayo aí eles já estão chegando aí esse dinheiro aí vai ser para pagar eles cara porque eles não tem dinheiro aí tá sem dinheiro aí tem que ajuntar o dinheiro para também pagar o salário da nossa equipe para a próxima temporada aí estão os demais jogos que vai ter no campeonato o PSG não vai jogar nossa rotada beleza bora fazer nosso jogo bora tentar fazer nosso dever de casa ganhando ali para equipe do Olímpico e Lyonese ó vou jogar assim ó essa formação encaixou muito bem na nossa equipe a gente vem de quatro jogos aí sem perder para ninguém a gente vem de dois empates e duas vitórias aí nos últimos quatro jogos ó instruções vai jogar aqui no normal jogar joga aqui ó mentalidade normal e misto também sim mas me esqueci também de informar vocês que parece que eu falei já não fui dos trave aí do computador mas foi falei no vídeo do breastfoot aí 2017 e falei aqui também sobre esse esse vídeo aqui também então vamos que vamos é tá tudo falado tudo que eu tenho que informar vocês tá tudo aí então vamos que vamos ali contra a equipe do o olímpico e lyonese bora ver se ele consegue essa vitória em ele vai jogar no 4 2 nossa todo mundo tá jogando com essa formação a gente também vai com a minha formação no 4 2 3 1 vamos que vamos e esse galera vamos que vamos ali contra a equipa ali ó do do olímpico e lyonese nossa se o áudio do jogo estiver muito alto eu vou deixar assim nós eu só vou ver esse aqui só para testar porque eu disse a vocês aí que atualizou ali os drive ó tem um lança ali pra eles sim atualizou os drive ali do do áudio aqui do som do do computador aí eu não sei se o áudio tá muito alto ou não eu vou deixar assim baixo depois eu vejo aí em quando eu for editar o vídeo eu vejo se ficou bom ou não pronto ó tem vai com uma escada aqui ó carilo nosso atacante já surgiu aí pra gente para botar aqui balotela o jogador que a gente tem é só essa mudança aí vamos vamos aí para testar nosso dezoito primeiro jogo a gente já fez a nossa primeira substituição ó tem mais um lança ali agora para a equipe novamente do olímpico lyonese nossa 1 a 0 1 a 0 ali valbueno ali faz um 1 a 0 ali para a equipe ó tem mais um agora uma falta ali para eles todos isso joga ali nas mãos do nosso goleiro nisso vai seguir é galera já começou muito mal nesse jogo aí contra a equipe ali do olímpico lyonese só tem um contra-ataque ali para a gente passar um gol de empate tá lá dentro tem a rasgaeta ali faz um a um empate joga ali contra a equipe do olímpico lyonese poa muito bom a gente até que tá bem a gente tá bem aqui ó a gente começou mal mas acho que conseguiu um empate logo em seguida bora ver se a gente consegue fazer mais um gol ali contra a equipe ali do olímpico lyonese vamos que vamos ali contra a gente jogando fora de casa conseguiu um empate logo em seguida tem mais um lança ali para a gente olha o toque de bola de meio ali nossa quase que a gente faz mais um gol ali com o nosso nosso elenco em fuxo telefone número de surto mas não dá pra ver não tem mais um lança ali ó perna aduciva cruzamento nossa como foi que ele perdeu aquele gol tava na cara do gole sozinho galera o nosso camisa sete aqui ó que a nossa camisa sete é multinho ali tava sozinho mas o contra-ataca ali pode ser o gol pega no nosso gol pega no goleiro ali da equipe ali do olímpico lyonese nossa está bem estamos indo muito bem nesse segundo tempo ali quando a equipe deles mais de chafar acaba o jogo nossa nem vi o jogo voou mas beleza ó final daí de jogo a gente fica no empate ali contra a equipe do olímpico lyonese o melhor em campo ali foi fal bueno ali da equipe do olímpico lyonese a gente ficou ali com 51% de bola contra 49 deles a gente tem até chute nossa jogou muito no segundo tempo ó contra 5 deles ali a gente jogou muito muito mesmo ali contra a equipe do olímpico lyonese bora dar uma olhadinha aqui ó aqui os estão os demais resultados bora tirar aqui bora ver aqui ó no próximo agora bora pegar a equipe do fernambach pelo campeonato pela UFA time pro league então vamos que vamos estar aqui ó em 4 colocado ali com 29 pontos quase ali perto dos líderes ali então bora ficar agora aqui pela UFA aí contra a equipe do fernambach mas bora ver aqui esse jogo aqui ó do PSG ali contra a equipe do né mas eu acho que ele do Ajaxel eu acho que ele já faz esse joguinho né nem pra gente ter visto 3x0 nossa 3x0 ali em cima do gazelli que ele achasse ali e aqui agora bora ir contra a equipe do fernambach aqui ó o Real Madrid ele pega o Copenhague mas não interessa a gente o jogo que interessa a gente é contra o Barcelona e o Borussia Dortmund depois a gente fica onde é que vai ser o jogo bom que vamos encontrar a gente vem de empate nossa a gente vem de 2 empate 2 vitórias e mais um empate em 3 empate nossa quase consecutivo ali ó temos um desfoque aqui ó lecionado aqui nem vi lá qual seria a leção dele bora botar aqui ó para o Palotela aqui no time e bora levar aqui um jogador aqui ó da nossa base aqui deixa eu ver se eu posso botar aqui ó temos esse Traur deixa eu descer aqui mas eu não sei porque ele tá querendo descer mas beleza desceu bora botar aqui ó temos esse Traur aqui que é um bom centroavante também eu acho que eu vou levar ele aqui ó como opção no lugar ali de Carilho aqui é só essa mudança aí eu acho então a chance ele aí é nossa base também Petkov que deve tá é só essa mudança mesmo só essa mudança acho que tem alguns jogadores cansados que tem nossa volta tá cansado pô de que ali jogou não foi mudei lá Carilho que se machucou sim aqui no começo do jogo então beleza bora botar alguém aqui na saga não vou deixar assim não vou deixar assim eu acho que a gente tem condições aí de ganhar ali para equipe do Ferenbach a gente ganhou o primeiro jogo bora tentar ganhar também esse segundo jogo eu vou deixar assim eu acho que não vou botar aqui Germain porque Germain último jogo ele jogou jogou muito filmou de falta e tudo então ele foi melhor em campo também então eu deixei ele aí vou deixar também ele com o batedor de falta aqui ó o nosso batedor de falta é só essa mudança aí ali contra a equipe deles ali porque também aqui ó terrasca de tal também um pouco cansado bora botar mais poder ofensivo ali no meu campo funk vamos ali contra a equipe ali do Ferenbach ali a gente também vai jogar no 4-2-3-1 a gente também vai no 4-2-3-1 funk funk e esse galera funk vamos ali contra a equipe ali do Ferenbach ali ó pelo campeonato da UEFA Champions League a gente tá bem no campeonato a gente vem invicto bora tentar permanecer acima e tem um lance ali para eles olha o contra-ataque nosso 1-0 1-0 ali para a equipe do Ferenbach que a gente começou mal em começamos ali levando o gol 1-0 para eles estão melhor em ter o 3-8 contra só um da gente bora tentar virar esse olho toque de bola ali errado ali olha o toque de bola nossa quase que não consegue ali nossa vamos pensei por que eles enfadiam a área ali mas tentou ali um chute fora de área ali é galera só acabou o primeiro tempo aí a gente começou já perdendo aqui contra a equipe do Ferenbach estamos mal na partida hein estamos mal e não estou gostando de ver o que eu estou vendo ali acho que vamos mudar a formação galera não sei se a gente vem de empate vem de vitória também mas acho que a gente está jogando muito mal com essa formação estava sendo botar aqui no 4-2-2-2 aqui que é a formação que a gente vinha jogando antes aqui também funciona muito bem com a nossa equipe eu não sei se estou fazendo uma besteira fazer isso aqui no meio do jogo mas bora ver se pode estar certo ali para gente o balotelo aqui ó está cansado então não sei se eu mudo ele vou deixar ele mais um pouco aí eu vou botar Traor aqui bora ver se Traor pode entrar bem no jogo Ferenbach ainda está um pouco cansado mas vou deixar ele mais um pouco e vou deixar assim ó vamos que vamos ali contra ele vou deixar aqui em todo o campo ó deixar em todo o campo misto está certo é vamos que vamos ali contra a equipe deles ali a gente está conseguindo assim não perder eu tenho de casa bora tentar virar esse jogo vou tentar virar esse jogo aí com essa formação aí no 4-2-2-2 vamos que vamos ali contra a equipe aí do Ferenbach ó tem o lance ali para a gente já começamos bem nesse segundo tempo ao segundo empate nossa na trave tira a saga ali do Ferenbach e começamos atacando hein equilibramos o jogo ali ó seis chutes contra seis chutes ali deles ali também é galera o jogo está totalmente equilibrado mas tem mais um lance ali agora para a equipe deles olha o cruzamento pega nosso goleiro ali Subacique faz a defesa para fazer uma mudança ele está com muito mal aqui no meu campo vou tirar o Ferenbach ainda vou botar aqui ó Henrique vou botar um poder mais de marcação aí no time eu acho que é só essa mudança é só essa mudança mesmo hein vamos para o bastante do jogo ali ó quase 70 minutos de jogo ali contra a equipe deles entra ali nossa substituição aí galera vai acabar o jogo e a gente não consegue o empate perdemos ali para a equipe do Ferenbach nossa a gente estava bem no campeonato agora a gente perdeu dentro de casa ali contra eles será que caiu até que a gente melhorou no segundo tempo a gente equilibrou aqui os chutes equilibramos aqui a posse de bola também a gente melhorou muito no segundo tempo vocês podem ver aqui se a gente jogar no 4-4-2 contra eles eu acho que a gente conseguiu essa vitória hein mas não deu para a gente beleza fora ali contra a equipe deles ainda tem uma equilibrada bastante aqui nosso colegio Subacique foi bem Palotelli não entrou muito bem cadê Traor quando a Traor entrou bem deixa eu olhar aqui ó opção 7 e ela entrou bem não cadê Traor era esse aqui ó a Traor não mostrou ali o desempenho dele beleza bora agora pular aqui a gente vai pegar aqui ó depois bora ver contra quem vai ser a estrangeira mais resultado aí do campeonato aí pela UEFA bora ver aqui a gente no próximo vídeo vai ser contra a equipe do ONG pela Ligue 1 mas bora ver o jogo do Barcelona bora ver quem vai ganhar esse jogo ali ó o Borussia Dortmund ali contra o Barcelona o Real Madrid pega a equipe do Travis Boston Sport bora pular aqui quem ganhou nossa 4 ali em cima da equipe do Borussia Dortmund então bora ver aqui como é que ficou a UEFA Champions League a fase de grupo será que a gente perdeu acho que a gente perdeu a liderança hein é perdemos a liderança estamos ali em segundo colocado ali com 8 pontos o Barcelona ali assuma a liderança nessa reta final faltando só um joguinho e a gente está ali ó quase caindo se a gente tem que ganhar o próximo jogo vai ser aqui contra a equipe do Borussia deixa eu dar uma olhada aqui ó deixa eu ver aqui rotada aqui ó rotada para ver vai ser com ela vai ser contra o Borussia Dortmund aí a gente vai ter que ganhar aí galera contra o Lanterna aí da fase de grupo bora tentar ganhar esse jogo pra gente permanecer aí nessa segunda posição e quem sabe a gente ir para a primeira colocação então é isso aí vou finalizar por aqui no próximo vídeo a gente pega a equipe do Angelis e depois vai ser contra quem deixa eu dar uma olhada aqui ó logo de relança aqui ó vai ser contra o Borussia vai ser contra o Borussia já vai ser no próximo vídeo hein já vai ser no próximo vídeo aí se a gente vai passar ou não para a próxima fase hein já vai partir um vídeo galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na rede social galera tchau amigos amigos e até o próximo vídeo fui